Joga, 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 joga Joga, joga, joga Joga, joga, joga Joga, joga Tratante Lili Toda cheirosa Marquinha na risca Sabia que é gostosa Tratante Lili Toda cheirosa Marquinha na risca Sabia que é gostosa Posiciona na bocete Posiciona na bocete Para tomar piranha Posiciona na bocete Para tomar piranha Jara, jara, jara Jara dara Jara, jara A espadinha no chão Jara, jara Jara, jara 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 Joga, 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 joga Joga, 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 joga Bratante Lili, toda cheirosa Marquinha na risca, sabia que é gostosa Bratante Lili, toda cheirosa Marquinha na risca, sabia que é gostosa Posicionando a bocê, tchambocê, tchambocê Posicionando a bocê, tchambocê A espadinha no chão